O que acontece é que foi a rua na casa do Juvinho. Isso é normal, isso é normal. Nome do canal? Inglês com Léo Reis. Inglês com Léo Reis. Nome do canal? Loyalty Mayhem. Loyalty Mayhem. Nome do canal? Júlio Santos. Cabamaço. Cabamaço. Nome do canal? O meu? Dani, nome do canal, Dani. Mamãe Sensuais. Não, não. Corta, corta. É o nome do canal, né? Corta, corta. Dani Delanas. Não é aquele outro nome, galera. Nome do canal. Meu? Não, fala porra. Não tá acusentado, mas fala. American Cut. Olha aí, galera. Isso aqui é... Mano, a gente tem que criar um grupo de papais sensuais. Como se defender das mulheres? Vamos explicar uma dica. Ali, olha aqui. Vou te mostrar. Esse aí que ia gravar pra... Vem aí, tem que deletar no WhatsApp agora. Ou, ou. Vai entrar e deletar tudo. Eu já tô deletando outra. Só resenha, velho. Isso se chama invasão de privacidades. Não, gente, não pode. Dani, como assim? Vem cá. Vem cá. Bota a mulher aí, bota. Ainda bem que passando eu não recebo nada. Eu não tenho memória mesmo. Aquele outro assunto... Ah, peraí. Eu posso te adicionar. Ali... Atenção, Dani. Estou te chamando ali. O meu que os amigos vão me mandar uma foto na live, que é melhor. Oi, Lima. O Leon tá te chamando. A recepção tá te chamando lá embaixo da portaria, Dani. O Facebook não tá te chamando ali, Dani. Dani, por favor, vamos aparecer atrás do palco. Li, explica dos canhos de guarda lá onde a gente... Não, eu... É o seguinte. Não deixaram... Me perguntaram o que era melhor. Me perguntaram o que era melhor. Se era melhor iPhone... Apple. É, Apple ou... Vamos falar de celular, né? Samsung ou iPhone. Todo mundo tem iPhone. Só eu e o Daniel que tem o... E o filho dele, é claro, né? Não, Galaxy. Não, ele tem o iPhone. Mas ele quer jogar fora. Deixa eu falar. Espera, espera, espera. Deixa eu defender aqui a Apple, por favor. O Li falou que só ele, o Daniel e o filho do Daniel tem Samsung. Tem telefone. Tem telefone. Tem telefone, exato. É claro que o Daniel que compra, porque se fosse ele, eu tenho certeza que ele ia comprar da maçãzinha. Se ele quisesse, o que você escolheria? Hum... Se você escolher, se você escolher, você apanha. Agora você vai apanhar. Você vai apanhar. Pensa na mesada. Ó, vai dar ruim. Warriors? Warriors? Qual é a coisa, hein? Então o Tony vai ficar no ground. FI. Se tivesse que escolher o celular, qual seria? Apple ou Samsung? Apple. Samsung. Samsung! Ele é aí. Opa, o cara que o Daniel fez pro menino também tá de... Ó, o menino sai daqui assim, ó. Samsung, Samsung. Não, não vale, não vale. Então ele não conta. Mas aí é a visão que não. Por que? Samsung. Mentira. Qual é a diferença? Aí o pessoal ensina lá. Porque meu pai me dá a Samsung. Não, porque eu... Meu Samsung é bem melhor do que meu pai. Mentira. Qual que é a diferença do Samsung para Apple? Você envia uma maçã dentro desses telefones todos. E a Aline tá nesse grupo agora. Você não vale a sua opinião. A Aline? Vamos fazer uma reunião hoje, Aline. Reunião em casa. A Aline já tá lá. 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 Como pelo nome de Juninho aí. Marcão... Gente, quem não sei... A Aline já sei, ó. É só um alfanzão aí dos coreanos. Nome do YouTube. Faz agora o comercial nosso canal. Amorzinho, vamos conversar, vamos pegar meu canal. Fica a vontade, fica a vontade. Fala do seu canal, pessoal. Ele tem canal, é? Tem, tem. Ele é vó, né? Tá, tá, tá... Nome do canal. Fala o nome do canal. Ela cantava meu canal. O Kung Fu. Rafael Toledo. Rafael Toledo. Aqui, Rafael Toledo. Segue ele lá no YouTube. Você tá dando o quê? Basquete. Quem quiser fazer. Basquete. Segue ele lá. Tem mais. Eu vou desconectado, tá? Beleza, galera. Vídeo rápido aí pra vocês. Tem mais. Do que usar o WhatsApp? Usa o Snap. Você olhou, apreciou, apagou. Acabou. Entenderam, né? Entenderam. Não é que é a história, rapaz? Agora ferrou-se. Eu tenho você no meu Snap. Tô de olho. O Snap é, você olhou, apagou. Dica aos pais. Toda mídia que os seus filhos que vêm, eu não esqueço não, pai. Eu não esqueço não. Eu quero agradecer de cada Snap, bicho. É sério? Ele tem canal também? Não, mas tem Snap. É pior. Filho, mostra pro papai pra ver se você pode... Valeu, galera. Até mais. Deixa o papai vermelho.